O ministro Chafe do Governo analisou esta terça-feira com a representante da equipa de avaliação do Fundo Monetário Internacional à situação económica e financeira nacional. O FMI reconhece o esforço do Governo na aplicação de reformas para aumentar o potencial económico do arquipélago. Foi um tete-a-tete de cerca de duas horas para a representante da equipa do Fundo Monetário Internacional a economia do país praticamente se manteve ao mesmo ritmo do ano passado fruto da conjuntura difícil marcada pela própria limitação da ajuda externa. A economia cresceu aproximadamente o mesmo que no ano passado e isto devido a um contexto relativamente difícil porque algumas ajudas financeiras externas não chegaram. Olhando em frente, esperam-se alguns dados positivos que venham a sustentar certas atividades económicas. Xiangming Li ouviu do primeiro-ministro os esforços em curso para libertar o potencial económico nacional. Discuti com o primeiro-ministro a sua visão para São Tomé e Príncipe e as contínuas reformas para libertar os potenciais de crescimento do país. Verificamos que o governo está a fazer alguns esforços para reformar a economia e assegurar que esta venha a atingir o seu potencial de crescimento. A representante da equipa do Fundo Monetário Internacional caracterizou de positivas as discussões que manteve com as autoridades nacionais no quadro desta missão de avaliação. Ainda esta terça-feira, o primeiro-ministro Patrício Trovada inaugurou a escola básica de Diogo Simão, uma estrutura concebida para desafogar a escola de Bubuforo e facilitar o acesso das crianças locais ao ensino. Nesta primeira fase estão concluídas quatro salas de aulas e diversos outros compartimentos entre refritórios, cozinhas, gabinetes e unidades sanitárias. Nesta primeira fase a escola básica de Diogo Simão tem capacidade para acolher pelo menos 140 alunos distribuídos por quatro salas de aulas, todas elas devidamente apetrechadas. O primeiro-ministro garante que a intenção é trazer o bem-estar às nossas crianças e à nossa população em geral. Em 2012 começamos as obras, com a instabilidade política os governos caem, depois retomamos em 2015, tivemos problemas de terreno, que em mesos é um problema que se coloca cada vez mais quando o Estado quer fazer empreendimentos de utilidade pública praticamente o Estado já não tem terreno em mesos, por isso tivemos que lidar com o problema do terreno, tivemos que lidar com o problema da água, porque não pode haver escola se não houver também água e tivemos que modificar os planos de construção, porque a necessidade que havia em 2012 não é a necessidade que há em 2018. A estrutura está concebida para que no futuro próximo tenha mais um piso para acolher mais salas de aulas, além de espaço para construção de um palo desportivo ou parque de recreio. A escola hoje tem estrutura para crescer, para pôr mais um piso e para poder duplicar a capacidade dentro dos próximos tempos, porque nós sabemos que com todos os filhos que nós temos e que continuamos a ter, haverá sempre uma necessidade de aumentar a capacidade de acolhimento das crianças nas escolas. Qual é a classe? Sexta. Sexta classe? Sim. Você antes da escola aqui, o que vocês tiverem antes? É, em Moro Foro. Moro Foro? Sim. Você achava que era difícil sair daqui até Moro Foro. Sim, muito difícil. E agora com a nova escola? É, é uma alegria imensa. Não faz muita despesa mais para nós, as crianças, para os nossos encarregados de educação. E também estou muito feliz com a inauguração desta escola. Gostaria de agradecer ao governo e prometemos, nós as crianças de Diogo Simão, desta localidade, prometemos cuidar da escola. Falo é o nome do meu tio Rui, meu tio Rui Neto, que lutou muito para a construção desta escola, mas infelizmente ele acabou por falecer, em janeiro foi dois anos que ele faleceu. Mas ele não está cá para desaforir daquilo, mas eu sei que ele está trouxendo para que esta escola permanece pelo todo o tempo. O governo justifica a construção da escola básica do Diogo Simão com a necessidade de construir infraestruturas com qualidade para as crianças. Esta escola não só fazia falta às crianças e às populações do Diogo Simão, mas é uma escola emblemática das dificuldades, da luta que estamos a travar para permitir às crianças terem acesso a boas infraestruturas escolares. Por isso, eu conheço a escola de Bobo Foro e eu sei qual é a dificuldade também que a direção tem para lidar com uma escola que está super lotada, problemas de vandalismo, problemas das casas de banho que não estão em condições suficientes para o número de crianças, problemas de eletricidade, enfim, nós conhecemos o país, conhecemos as necessidades, mas, como vocês podem ver, estamos a fazer tudo e continuaremos ainda a fazer tudo para melhorar as condições do ensino, sobretudo o ensino básico. O governo inaugura a nova escola em Diogo Simão. O secretário-geral do Partido ADI, Levi Nazaré, mostra-se indignado com a notícia do caso de linchamento de uma idosa na localidade de Nianço. Em declarações à imprensa, esta terça-feira, o Partido no Poder lamentou o Corírio e pediu a responsabilização dos infradores. Nós, o Partido ADI, não poderemos ficar impávidos com o que aconteceu, daí nós viemos publicamente repudiar, lamentar tudo isto que aconteceu. Mais uma vez. A questão, na nossa opinião, não é por falta da lei. Existe a lei, este é um crime punível, é um assassinato, logo, está previsto no Código Penal, com a moldura penal que existe. Por isso, na nossa opinião, como já disse, não é uma questão de lei. por ser uma pessoa indefesa, também é um agravante para aqueles que cometeram este crime e só esperamos que a justiça seja implacável quanto aos autores materiais deste bárbaro assassinato. Para nós, a questão é da mentalidade, é uma questão da cultura, é uma questão de práticas ancestrais na nossa sociedade que é preciso todos trabalharmos rapidamente e definitivamente para proteger aquelas pessoas que precisam da nossa proteção. Em Santo Mé, infelizmente, há pessoas que durante o dia estão nas igrejas, à frente das igrejas, nas paróquias, em todas as igrejas que nós temos no nosso país, mas pela calada da noite, infelizmente, andam em casas de curandeiros, de feiticeiros e essas coisas todas que nós conhecemos e bem nesse nosso país e toda a gente sabe que eu não estou a faltar com a verdade. Isso acontece, lamentavelmente, pessoas às vezes com grandes responsabilidades no país. Daí, por isso é que eu digo que é uma questão de mentalidade, é uma questão cultural que todos nós devemos estar juntos. Eu falo os partidos políticos, eu falo as igrejas todas, eu falo a Associação das Mulheres Juristas, eu falo a Ordem dos Advogados, a Associação dos Magistrados, as ONGs, enfim, todos aqueles que acham que tudo isto está muito mal, devemos nos unir e encontrar formas de combater esse flagelo. Eu mencionei mais a questão das senhoras juristas, a Associação das Mulheres, porque, infelizmente, quem mais sofre com esses atos são senhoras, são mulheres, idosas. Isto porque, na nossa sociedade, as feiticeiras matam, logo, elas são mais violentadas do que os homens. Os homens são curandeiros, os homens curam, enquanto as mulheres matam. Daí, isso acontece mais com as senhoras. mas, nós comemoramos Dia da Mulher Africana, Dia Internacional das Mulheres, Dia da Mulher Santomense. Mais uma vez, a questão do gênero também está aí em causa, daí é que nós devemos todos juntar as nossas forças para combater esse flagelo. Podemos começar na educação das crianças, mudança de mentalidade, porque sabe-se bem em São Tomé, alguém está doente, os familiares andam com a pessoa dias, semanas, meses no mato, nessas práticas obscurantistas, nos curandeiros, em vez de levar para o hospital, depois, quando chega no hospital, já muito tarde, nada mais há a fazer. Todas essas práticas é que é preciso encontrar formas de combatê-la e o ADI vem pedir a todas as forças vivas da nação que se encontre uma forma todos juntos de combater tudo isto. Como existe a campanha contra pega das tartarugas, a favor das tartarugas, também deve existir uma campanha pedagógica todos os dias na televisão, na rádio, a proteger os nossos idosos, os nossos mais velhos, a proteger as nossas crianças. Essas são as classes que precisam de todo o nosso apoio. É isso que eu gostaria de dizer, infelizmente, para os familiares, não aqueles bárbaros, mas aqueles membros da família que perderam mais essa senhora, os nossos sinceros pesares, sentimentos. A direção da escola Maria Manuela Magarido negou esta terça-feira as informações sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas no referido Estado de Mento Escolar. O diretor da escola disse que nunca constatou a referida situação. O reduzido há, no referido debate, a diretora do Instituto da Droga e Tóxica e Condependência referiu-se à escola secundária Maria Manuela Margarido como um dos estabelecimentos de ensino onde alguns estudantes consomem bebidas alcoólicas. Nós temos a escola Maria Manuela Margarido e também eu acho em todas as escolas portanto as vendedeiras que vendem doces bolinhos e por aí fora embaixo elas têm a mala térmica a mala térmica tem cerveja tem vinda palma e nos encontro com os alunos eles em que elas vêm e eles bebem eles por exemplo vão às tendas de vinda palma margão por aí fora vão beber a vinda palma. Para a Efec de Lima não bastam medidas punitivas para corrigir a situação segundo ela é fundamental aposto nas medidas preventivas com campanhas de sensibilização envolvendo todos os setores e a sociedade civil. Por isso medidas punitivas não resolve temos que sentar refletir criar estruturas programas políticas de forma a combater diminuir esse não é um trabalho só do Ministério da Justiça nem do Instituto da Biroga Tóxica de Penés nós não vamos conseguir O diretor da escola Maria Manuel Margarido refluta as acusações da diretora do Instituto da Droga e Tóxica de Penés afirmando que enquanto o responsável do referido estabelecimento de ensino nunca constatou este facto e durante esse tempo eu sinceramente nunca verifiquei coisas dessas aqui na nossa escola daí que para mim e os professores nós sentimos tristes indignados segundo ele a sua direção tem o controle interno mas fora do recinto escolar este controle escapa a sua direção nós temos controle do recinto escolar e sabemos tudo o que passa dentro do recinto escolar agora o que passa fora do recinto escolar nós não temos nós não podemos controlar aquilo que passa fora do recinto escolar agora aqui dentro sinceramente eu tenho muitas dúvidas que essa gente essas senhoras amam aí a consumir bebidas de recorrer aqui dentro e provavelmente isso é aquilo que poderá consumir os estudantes e as vendedoras negam a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no referido à escola nós como associação dos estudantes da escola Maria Manuela Magari queremos zelar pelos bons pelos bons desempenhos dos estudantes desse estabelecimento porque eu como o vice-presidente dos estudantes da escola Maria Manuela Margarido já há 4 anos que estou cá não vejo aluno aos esses factos a trazer bebida a trazer cerveja que é dia de cedo para a escola aqui só vende bolacha comida gelada mais nada nem somola aqui não vende porque aqui tem cantina já vende somola ninguém vem vender álcool aqui porque aqui é escola aqui é para vender de comer para aluno direcção da escola Maria Manuela Margarido refuta as informações do Instituto da Draga e Tóxica Dependência sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas no recinto da referida instituição escolar o presidente da Câmara Distrital de Agua Grande numa entrevista a TVA se esclareceu dúvidas sobre a candidatura de vagas de estudo no âmbito de parceria entre a Turquia de Agua Grande e alguns institutos de Portugal A Câmara Distrital de Agua Grande tem hoje três protocolos assinados para a concessão de vagas de estudos para os estudantes santomenses que queiram continuar os seus estudos trata-se do Instituto Politécnico de Bragança Viana de Castelo e de Guarda Esses institutos assinaram todos aqui a nível do poder na Câmara e não só algumas instituições também públicas nomeadamente do Ministério da Educação mas que felizmente todos esses anos temos vindo a ter alunos a concluir cursos de licenciatura mestrado e pós-graduação em várias áreas nós temos vindo a negociar com esses institutos em Portugal para recebermos vagas de estudos ou seja vagas das quais os alunos custiam as despesas aos alunos dos pais encarregados a educação mas negociamos de uma forma que haja uma redução na propina desses alunos Segundo ainda Ecneide Santos atualmente ao nível de Agua Grande mais de 300 estudantes encontram-se em Portugal a estudar nestes institutos Neste momento nós temos cerca de mais de 300 alunos só ao nível da licenciatura e mestrado em Portugal estou referindo mais ao nível do distrito de Agua Grande com uma boa concentração em guarda e bragança o nosso objetivo com estes protocolos é fazer com que o maior número de jovens possam estar formados em diversas áreas principalmente as áreas que não estão disponíveis em Santo Médio e por isso e portanto nosso objetivo é fazer com que junto aos nossos parceiros encontremos vagas de estudos com alguma alguma algum desconto para ajudá-los para ajudá-los a esses alunos que realmente precisam O presidente da Câmara aproveitou ainda para chamar a atenção dos que pretendem concorrer a estas vagas É bom nós precisá-los que estamos a falar de vagas de estudo são bolsas de estudo são aquelas que em alguma instituição custiam todas as despesas do aluno por isso que nós chamamos a atenção a essa parte para que de fato os pais encarregados de educação e os alunos que queiram cadetar para essas vagas de estudos tenham que cumprir os pré-requisitos ou seja terem algumas condições financeiras para custear essas despesas O nosso trabalho quanto ao poder local a Câmara e junto aos nossos parceiros é reduzirmos ao máximo o custo da vida dos alunos em Portugal neste caso concreto e nós conseguimos reduzir pelo menos neste mamãe da propina há uma probabilidade dos alunos conseguirem mesmo a isenção de propina candidatando as bolsas existentes mesmo em Portugal e portanto vamos continuar a trabalhar há uma redução das residências universitárias e o nosso objetivo como eu já disse é reduzir os custos fazer com que os alunos forem o mais rapidamente possível para este ano ainda pretendemos que os alunos já se candidatam aqui na Câmara Distrital e quero dizer também independentemente estamos a falar do protocolo assinado com o Distrito de Água Grande também será extensivo também a outros distritos do nosso país e também da região autônoma do Príncipe ou seja eles estão disponíveis em receber alunos de todo o país ou seja na vaga limitada para Santo Mãe Príncipe na qual os alunos candidatam e vão ser selecionados pelo Instituto porque é bom que nós deixamos isso claro muitos alunos e os pais pensam que as inscrições ou seja que as inscrições não as inscrições são feitas em Santo Médio mas a seleção dos alunos são feitas mediante o currículo dos alunos aquilo que os alunos enviam em termos das notas e não só aquilo que são apresentados e eles lá selecionam os alunos Presidente da Câmara Digital Diego Grande a esclarecer o processo de candidatura dos estudantes a vagas dos estudos no Instituto de Portugal a qual esta idealidade tem protocolos a Associação dos Jovens Empresários e de Iniciativa Empresarial assinou esta terça-feira um protocolo de parceria com as clínicas Vital Graça e o Hospital de Clínica Médica Animal o acordo de parceria tem como objetivo promover atividades conjuntas visando um melhor serviço com o acordo de parceria com as clínicas Vital Graça e o Hospital de Clínica Médica Animal para com a Associação dos Jovens Empresários e de Iniciativa Empresarial muitas vantagens médicas se apresentam para os membros desta instituição nós acabamos de assinar um acordo de protocolo entre as duas clínicas a Clínica Animal e a Clínica Vital Graça tendo em conta a nível da nossa organização temos um ambiente bastante saudável e vimos que há necessidade de criar as oportunidades para os membros ou entre os membros e uma das coisas que nós vimos é criar incentivo de haver entre nós temos serviços ou bens oportunidade de haver redução em termos de serviços entre os membros tanto neste caso entre os associados e mesmo manifestar um interesse que isso é uma coisa muito importante em que todos os membros terão as oportunidades de beneficiar de produtos de uma taxa de redução tanto nesse momento começamos com essa clínica com as clínicas então após também vamos também continuando negociar e tem novo também que nós também estamos a produzir um livro para que este livro tenha mesmo todos os serviços os responsáveis das clínicas vêm de bom grado à parceria tal como o meu colega que me precedeu aqui nós ambos estamos no sector privado mas o sector privado hoje tem muita responsabilidade social em termos de responsabilidade social ela visa promover por exemplo o desenvolvimento de algumas atividades da juventude se estou a falar por exemplo em termos de prestação de serviço nós temos várias prestações de serviço aqui na clínica médica animal uma delas é a chamada medicina de produção portanto jovens estão interessados em saber desenvolver projetos de investimento na área mas não sabem elaborar projetos estão a ver isso requer competência técnica para o efeito nós aqui podemos apoiar com redução dos preços outra questão as jovens já estão a criar animal alguns eventualmente vi que vem tem estado a pressionar para poder apoiar ou não mas eu quero apoiar mas quando eles são organizados estão a ver quando eles são organizados mais facilmente eles vão ter redução no preço de consulta preço das cirurgias a cirurgia é até bastante cara devido a uma série de materiais e conhecimento técnicos inovadores que é preciso tomar em consideração para a execução das cirurgias vão ter benefícios também doutores que recorreram e procurarem os serviços serão bem-vindos terão benefícios em termos de redução do preço uma porcentagem que reduz o preço e outro benefício será que poderão pagar até o final do mês que é grande benefício portanto a gente por vez tem um dinheiro para pagar uma consulta ou um exame no momento exato mas poderão beneficiar desse protocolo esse protocolo poderão beneficiar de tal de uma taxa reduzida um pouco reduzida e o pagamento no final do mês portanto lá na clínica temos vários serviços desde clínica geral especialidades ecografias portanto laboratório farmácia uma farmácia interna e vários outros serviços cirurgias também e com isso todos poderão sair beneficiados tanto nós como da clínica como os associados a associação dos jovens empresários a iniciativa empresarial assina a cor parceria visando a melhoria de acesso à saúde e baixo custo 17 mortos e dezenas de feridos e acidente de viação no Quênia uma notícia para acompanhar depois do intervalo na CST tu escolhes o teu tarifário e as tuas vantagens se gostas de ir direto ao assunto sem perder tempo com conversa fiada com o beijinho só pagas os segundos que falas és daqueles que liga para os pais para os filhos para os amigos e que ligas por tudo e por nada então ativa o leve leve assim não tens que te preocupar com o saldo que estás a gastar mas se és o campeão da conversa ficas ligado sem parar o Super Doshi é o tarifário ideal para ti com as chamadas ao preço por minuto mais baixo fales muito ou fales pouco na CST falas sempre ao melhor preço liga já grátis para o 19200 e escolhe o tarifário que te liga ao mundo CST sempre juntos para limpar e cuidar da sua casa escolha produtos OK lava chão OK limpa em profundidade perfuma de uma forma duradoura e deixa o seu chão a brilhar para lavar os vidros e outras superfícies limpa vidros OK WC OK para ter a sua casa de banho perfumada para lavar e cuidar da sua louça detergente OK lixívia OK para deixar a sua casa mais limpa e a sua roupa mais branca limpe e perfuma a sua casa com lava tudo perfumado OK três perfumes disponíveis para uma roupa limpa macia e perfumada detergente e emaciador OK OK a sua marca à venda no CASH do Equador CASH do Equador Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.